Olá! Aí! Estou te ouvindo. Estava ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tudo bem com você? Tudo e contigo? Tudo certo. Então, só para te avisar, como eu estava falando no chat antes, eu estou gravando essa conversa. Inicialmente, a ideia é a gente ter uma cópia só para a gente. A não ser que, mais para frente, você ache que é legal publicar, a gente publica. Mas, inicialmente, a ideia mais é conversar entre a gente só. Aí, depois, se a gente não dar de ideia, caso você autorize, a gente pode publicar também. Mas vai depender também do que a gente conversar aqui, entendeu? Sim, sim. Mas eu queria saber de você como você chegou na história do Patinho Feio e o seu interesse. Ah, e só mais uma coisa antes disso. Você tem como abrir a câmera? É mais gostoso falar olhando no rosto. Pera, pera. Eu tenho que conectar aqui o USB. Ah, tá bom. Eu não sei se vai reconhecer, porque... Deixa eu ver se tem como mudar aqui. Não sei se vai aparecer ou não. Eu não sei se vai aparecer ou não. Ah, peraí. Ah, aí. 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 Pronto. Agora, devidamente apresentados. Então, como eu conheci o Patinho Feio? Cara, eu sou muito amante de eletrônica. Eu sempre gostei muito desse mundo. E, recentemente, vendo até alguns vídeos de alguns outros canais, eu comecei a me interessar por equipamentos de laboratório. Principalmente, tem um canal lá fora que eu curto muito, que é o Curious Marks. Ele faz vídeos de restauração de alguns computadores. Também faz restauração de algumas coisas da Apollo. E... Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Curious Marks. Deixa eu ver o nome. É esse... É esse eu não conheço. Eu me inspirei muito no... Electrical Engineering Video Blog. O EEV Blog. É um canal do YouTube com um cara chamado... Ai, qual é o nome dele? É um australiano. Eu acho que eu já vi. Eu já vi esse canal aí. Jones. Dave Jones. Depois mando o link aí pra... Tá bom. Tá bom. Sim. Eu vou te mandar dois canais que eu me inspiro muito, que também são lá de fora. Também, pra deixar só... Voltando à história. Eu gosto muito e eu quis começar a colecionar os poucos equipamentos da HP que tem aqui no Brasil. Que são pouquíssimos, pouquíssimos. E eu comprei. Eu comprei, eu principalmente compro usado de concerto. Aqui no lado, aqui na minha bancada, tem dois ali. Um eu tô acertando e outro eu tô acertando. Ah, esse do meio aí, eu vi o vídeo no seu canal que você... Quando você comprou, ele tinha até barro dentro, né? Isso aí, isso aí. Ele teve que limpar. E agora ele deu defeito de novo no... Acho que no traço... Não sei se é o vertical ou no horizontal, que tá travado, né? Ele tinha dado um problema no vertical... Não, era no horizontal, ele só não tava travado no vertical. Eu fui e consertei agora ele pra direitinho. Maravilha, hein? Agora o outro tá do lado ali pra consertar. Só pra te falar, quem viu o seu vídeo ou quem tá ouvindo agora, caso a gente publica esse vídeo, né? Quem tiver ouvindo essa conversa, essa história de que tem barro dentro do equipamento, eu já passei por isso também. Tá? Eu... Teve uma vez que eu comprei um Mega Drive na Santa Efigênia. E o Mega Drive tava ligado na TV. Eu vi ele funcionando. Eu joguei no Mega Drive e falei, beleza, vou levar. Aí levei. Cheguei em casa, na hora que eu vou ligar, eu pego o negócio assim, balanço, tem um barulho, parece que tem alguma coisa aí dentro. Eu falei, não, eu não vou ligar, vou fazer barulho. Vai ter um parafuso, alguma coisa solta, pode dar um curto. Antes de ligar, deixa eu dar uma olhada e tirar esse parafuso solto que tá aí, né? Eu abri, não era um parafuso, era uma pedra, cara. Tinha a pedra, tinha barro, tinha lama, tinha tido de tudo dentro do negócio. Seco, né? Uma lama seca. Sim, sim, você conhece isso. Aí o que eu fiz? Eu dei um banho, né? Aí eu pensei assim, olha, eu sempre ouvi falar que a gente vai limpar os equipamentos, tem que usar álcool isopropílico, né? Porque não tem resíduo de água, né? O álcool evapora e não fica água. Aí eu pensei assim, mas se esse negócio tava funcionando na loja e tomou um banho de lama, isso aqui foi pego do esgoto, sei lá de onde tiraram isso aqui, do lixão. De onde que veio esse negócio cheio de barro dentro, entendeu? Do fundo do rio, né? Então, água não é problema, entendeu? Então, vou dar um banho. Aí eu meti debaixo da torneira, dei aquele banho d'água, limpei tudo. Aí depois, claro, pra secar eu tive todo o cuidado de secar e tal. Aí depois de várias horas, tomando cuidado pra ter certeza de que não tinha mais uma idade, aí eu liguei. E aí tava funcionando, só que ele tava com o flat cable todo com mau contato. O flat que liga a placa-mãe nas PCBs pequenininhas dos joysticks. Aí ela tava tudo zoada. Aí eu dessoldei por completo e refiz a sola do flat todo. Aí eu consegui fazer funcionar. Cara, eu salvei o negócio do barro, entendeu? Então, assim, quando eu ouvi o teu vídeo falando que tinha barro dentro do osciloscópio, eu falei, não, não parece história pra boi dormir, não. Eu acredito que, de fato, tinha barro dentro desse negócio. Até hoje, não deu pra tirar tudo. A gente tinha só o barro e se o corpo funcionou, tá bom. Não mexe mais. Só mexe quando dá defeito. Bom, mas vamos lá. Fechando parênteses, né? Voltando à história, ambos esses dois, esse primeiro meu osciloscópio que eu comprei, ele tinha uma etiqueta de uma eletrônica chamada cobra. E quando eu comprei, o dono também falou que era de uma sala de cobra. Ah, é o patrimônio. Etiqueta de patrimônio, né? É, patrimônio, é. Todos eles têm uma etiquetinha de dentro. Ele era de uma empresa, muitas vezes, essas empresas, especialmente empresa pública, eles botam pra leilão esses equipamentos, depois de velho, eles compram novo, e o pessoal compra e depois revende. Sim. Então, esse provavelmente foi uma dessas histórias, era dessa empresa chamada cobra. Só que cobra é um nome muito genérico. Se eu botar cobra no Google, não vai aparecer nada. Cobra Rio de Janeiro, aqui, que dá pra ver de um número, eles eram de um número. Mas agora você sabe que a cobra foi uma empresa muito importante na história nacional da computação. Depois que chegou o segundo, que veio o mais especificado, o que era cobra eletrônico, o que mais é o Google, e descobri que foi a primeira empresa brasileira de computadores. E, continuando nessa história, eu fui descobrir quem eram os fundadores, elas e tudo mais. Descobri que era uma empresa que foi fundada pelo governo, e ele tinha integrantes do Ita, que tinham feito também um computador, integrantes do Patinho Feio, e o pessoal que estava fazendo um cisnei branco. Tinha integrantes desses três. Então, fui pesquisar sobre cada um deles. O primeiro foi o Patinho Feio, e descobri você. Na verdade, o Patinho Feio não foi o primeiro computador, né? Mas teve... Tiveram outros computadores feitos antes, mas o Patinho Feio é um projeto mais complexo, muito mais detalhado, com muito mais coisas, com muito maior complexidade de sistema, né? E com a participação de uma quantidade muito maior de pessoas. Os projetos anteriores eram projetos muito mais rudimentares. Guálidos também, mas muito mais simples, né? Pelo que eu percebi, até olhando ali a documentação, lá no repositório também tinha uma documentação do Ita, que era esse primeiro computador, parecia que os antes computadores antes do Patinho Feio eram mais próprios de conceito, vamos dizer. Eram partes de um computador ali, só que eles nunca chegaram a juntar tudo. O Patinho Feio foi o primeiro que meio que ajuntou todas as coisas em um lugar só e fez tudo funcionar em conjunto. É mais ou menos isso que eu estou tendo uma percepção, estudando as coisas. É, mas de certa forma, o Patinho Feio também foi um outro conceito, né? Mas num nível de complexidade maior. Sim, eles meio que conseguiram fazer tudo realmente funcionar como um mini computador da época. Tinha tudo que o mini computador fazia lá de fora. Bom, então o seu interesse veio do... Porque você tropeçou na história da cobra e descobriu a história do Patinho Feio. Sim, eu fiquei pensando, quando eu descobri a cobra, eu fiquei pensando, pô, se é uma empresa brasileira e eu estou achando os equipamentos, provavelmente tem algum computador perdido por aí, no porão de alguém, alguma coisa assim. Deixa eu pesquisar se eu acho algum esquemário, alguma coisa, um contato de alguém e tudo mais. E com isso eu fui pesquisar. Achar pessoas originais da cobra é muito, muito difícil. Mas tem um cara chamado Stefan Kovacs, que ele é projetista do computador cobra... Acho que é o 530. Eu não tenho certeza porque eu conheço muito pouco. Eu conheço quase nada sobre o computador cobra. Tinha o menos ainda. Mas, se não me engano, é algo assim. Eu acho que é 530, não tenho certeza. Mas que foi o projeto dele. E ele também teve participação no projeto do Patinho Feio. E ele, hoje em dia, é professor da Poli, na USP. Então, eu conversei com ele, inclusive. Então, se quiser falar com alguém que trabalhou na cobra, projetando um computador, entendeu? Então, o Steven Kovacs é uma dessas pessoas que você pode conversar. Inclusive, eu tenho vontade de estudar esses outros computadores. Por exemplo, depois do Patinho Feio, teve o G10. E aí, depois do G10, tiveram os computadores da cobra. Então, tanto os computadores da cobra quanto os G10, eu tenho interesse em olhar, entender como funciona também. O problema é que tem tanta coisa para ser feita ainda de estudo a respeito do Patinho Feio, que eu acho que, se eu fosse fazer alguma coisa relacionada a esses outros computadores, seria só coletar a documentação, escanear e deixar para depois, entendeu? Porque é importante ter as coisas escaneadas. Porque algum dia alguém vai olhar, entendeu? Se você deixar para escanear depois, aí os documentos se perdem, e aí nem isso tem. Então, mas eu acho que eu não me aprofundaria no assunto técnico desses outros computadores antes de dar encaminhamento mais aprofundado no que eu já comecei do Patinho Feio. Então, o único esforço que eu faria seria de escanear, escanear os materiais que forem contados, né? Acho que só pelo fato de saber que eles existem... Bem, eu não sei se ainda tem algum deles montado. Pelo menos, pelo que eu vi o Patinho Feio, ainda tem um lá. Tem um que não esteja funcionando para montar. E o G10 tem também. Tem um G10. Eu vi o G10 num evento de comemoração de 50 anos do Patinho Feio. tinha um G10 lá que levaram para mostrar de exemplo de... Um exemplo de uma das coisas que foram resultado do Patinho Feio foi a evolução do projeto para o projeto do G10, que não é a mesma máquina, é outro computador. Eu não sei dizer se tem semelhança técnica ou se é só legado de experiência dos profissionais, né? Dos pesquisadores. Então, eu acho que não é compatível. Não deve ser o mesmo Instrução 7. Deve ser um negócio diferente, entendeu? Mas, realmente, eu não olhei os detalhes. Então, eu não sei dizer. Até porque o Patinho Feio, as instruções deles e tudo mais, eram bem, bem personalizadas. Talvez o G10 já seja alguma coisa mais padrão da indústria. Não sei, viu? Não sei dizer, não. Naquela época, provavelmente, estavam todo mundo reinventando a roda mesmo. Não tinha roda para reinventar. Não, tinha os computadores estrangeiros, né? Os computadores da... Da IBM, da HP, que eles já tinham acesso. Inclusive, deixa eu te mostrar uma coisa. Mas, mesmo assim, muitos deles não tinham muita coisa em padrão. Lá no Estados Unidos, não tinham algumas das empresas que faziam um pouco fora do padrão. É, é que cada computador é um computador, né? Sim. O Instrução 7 é diferente. Costuma ser diferente. Deixa eu só pegar uma foto aqui para te mostrar. Ah... Ah... Onde que eu deixei isso? Espera aí que eu já vou compartilhar a tela para mostrar. Eu preciso primeiro achar aqui e eu já te mostro também. Onde que eu... Onde que eu... Onde que eu... E aí... Onde que eu... Tá, a scegliere. A scegliere o que eu mostro ali. Comparce a garotela. Tá vendo a minha tela aí, né? Sim, sim. Tá. Seguinte, semana passada, semana retrasada eu fui para os Estados Unidos a trabalho, né? Fui numa conferência e aí, como eu já estava lá, já tinha pago a passagem, eu pedi para o meu chefe para eu tirar uma semana de férias junto, né? Então, eu fiquei uma semana trabalhando e aí na conferência, né? E aí, na semana seguinte, eu fiquei de férias lá no Estados Unidos mesmo. Aí, eu fui para São Francisco, no Vale do Silício, né? E lá em São Francisco, aliás, perto de São Francisco, tem uma outra cidade chamada Mountain View, que é onde fica a sede do Google, fica a sede da Mozilla também e tal. E lá tem um museu chamado Computer History Museum, né? O Museu da História da Computação. E eu fui nesse museu, eu já tinha ido 12 anos atrás e agora eu tive a oportunidade de ir de novo. E aí, essa foto aqui, essas fotos que eu estou mostrando agora, dá para ver a foto aí? Dá, dá sim. Tá. Essas aí são fotos lá do museu. Então, isso que você está vendo aí é o computador IBM 1130. Então, não tudo, né? Só essa parte do meio aqui. Você consegue ver o computador do mouse ou não, a sua foto? Cara, só está tudo para ver a foto, mas eu conheço o computador IBM 1130 ali, né? Tá, esse que tem uma mesa com um teclado embutido, tem um móvel azul embaixo e atrás tem um painel de chaves do lado esquerdo, aí um painel de luzes, dos LEDs, as luzinhas de indicação. Então, eu acho que na época a gente tinha LED. É, então, eu falei LED, mas eu fiquei na dúvida. Mas enfim, eu não sei o que eles usavam para essas luzes, né? Mas são luzes de indicação dos registradores, padrões de bits, né? E aí, do lado direito, onde está escrito IBM 1130, aquilo ali é um drive de leitura de fita perfurada. Então, esse conjunto aí é o IBM 1130. E tinha um desses na Poli, na USP, né? Aí, aqui, deixa eu mostrar uma outra foto. Ah, ele mais de perto aí, ó. Então, você vê que esse padrão, né, de teclados, no caso do patinho feio, ele é uma teletaica, né? Então, ele tem um teclado e as chaves, luzes e fita. E o computador inteiro, provavelmente, a eletrônica dele deve estar nessa parte azul aí, de baixo, nesse móvel. Esse sou eu aí, do lado, para ter noção de escala, né? É quase dois meses. É, é, exato, exato. Aí, a outra coisa que tinha no museu era esse computador aqui, que é até mais parecido com o patinho feio, que é o HP-2116B. E essa teletype, aqui embaixo, de cor bege, ela é exatamente igual à teletype que foi usada no patinho feio. Tem uma teletype dessas na Poli, hoje em dia. A gente tem que... Que bom que guardaram. Hã? Que bom que guardaram. É. É, não, tá lá, tá lá. Só que a gente não conseguiu fazer ela funcionar perfeitamente. A gente ligou, ela até funciona mais ou menos, mas... Não, é, tá meio ruim. Precisaria continuar dando manutenção para botar ela para funcionar de novo. O painel que está ali atrás, do HP, é muito parecido com o painel do patinho feio, que tem uma parte em cima, onde tem esses papéis colados aí, que não vem nada. Aí tem a parte embaixo, que tem uns botões, umas chaves. E tem a parte intermediária ali com os luzes indicando os bits dos registradores, né? Então, eu tenho a impressão de que esse painel aqui deve ter inspirado, deve ter inspirado o painel do patinho feio, esse layout, né? Esse modelo é o mesmo do HP que tinha aqui também na porta? É, então, é isso que eu estou dizendo. O HP 21... Ah! HP 21GB, esse aí, e o IBM 1130. Exatamente os mesmos modelos. Os dois computadores que tinha na época, entendeu? Ah, agora eu coloquei. Eu achei que era um modelo parecido. Não, não, não. É exatamente o mesmo. Entendi. E tinha um terceiro computador que tinha na Poli, que eu não vi aí, que era o Boros. Então, o Boros eu não vi no museu. Mas o HP e o IBM, são esses dois aí que estão nessas fotos. E até, olha só, o painel na frente de um caixote, e esse caixote é onde está a eletrônica. Então, é exatamente igual o patinho feio. A única diferença é que o patinho feio tinha mais de uma caixa do mesmo tamanho do lado esquerdo do painel, que era onde ficava a fonte de alimentação. E esse aqui, eu não estou vendo. Talvez a fonte esteja debaixo da mesa, talvez a fonte seja menor, não sei. Não sei dizer. Mas lembra bastante. Lembra bastante. Talvez tenha sido a inspiração. Mas eu estou especulando, né? Eu não tenho fontes... Ninguém me disse isso. Eu estou tirando na minha cabeça que talvez tenha sido a inspiração. Ah, sim. É, realmente, parece muito. Ó, HP 2116B. 1967. 67, né? 67. Ah, sim. Alguns aninhos antes do... Caramba, esse computador chegou bem... Quase perto do lançamento no Brasil. É. E foi mais ou menos em 68 que eles começaram a montar o patinho feio, não foi? Não, o patinho feio é de 71. 71, 72. O projeto é 71 e terminaram a montagem e fizeram a inauguração em 72. Olha, essa aqui é uma foto bem de perto do painel do computador do HP. Você pode ver que os registradores, eles têm um tamanho diferente, né? São de 16 bits. No caso do patinho feio, os registradores são de 8 bits. E tem alguns que são de 12. Mas não tem registradores de 16. O patinho feio. E, ó, as chaves também. Aqui, no caso, tem 16 chaves. O patinho feio tem só 12 chaves, né? E os botões, ó. Preset, Run, Halt, tal. Load Address, Display Memory, Single Cycle. Tudo isso aqui é muito parecido com os botões dos modos de operação e das ações do patinho feio. Até, cara, agora que eu tô vendo, tem até um loader. Enabled and protected. Que deve ser muito parecido com a chave... O patinho feio tem uma chave de proteção de memória, né? Então, deve ser um conceito parecido. Eu não tenho certeza. Só com base nos nomes que eu tô falando. Eu não cheguei a estudar o... Do HP, pra saber se é. Mas deve ser. Eu não duvidaria nada, porque a documentação do HP... Eu tenho vestidos aqui nos aparelhos do HP. É quase... É quase como se fosse um... Isso. Não, cortou um pouquinho. Eu tô... É. Isso aí. Mas, retospeito, voltando. A documentação dos HP, no geral, de todos os aparelhos deles, é muito, 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 muito bem feita. Tipo, é quase um livro explicando como funciona passo a passo, como... Cada parte do circuito, como eles chegaram aqui e tudo mais, isso aí, todos os aparelhos. Então, com certeza, eles devem ter pegado o manual de serviços desse computador e lido e relido cinco vezes. É, sim. O CDM, eu não sei como é que é. Eu nunca cheguei a ver um manual de serviços desse CDM. Mas, os do HP, nossa, é muito bom. Então, com certeza, no mínimo, eles liram. No mínimo, eles liram. Sim, sim. É, eu não sei o quanto desse material chegou aqui nessa época. Hoje em dia, a gente tem acesso, mas eu não sei, naquela época, se eles tiveram acesso a essas documentações que a gente vê hoje. Essas documentações, tanto o manual de usuário, e tanto de serviços, viam junto com o aparelho. Era como se fosse só o manual do aparelho. Então, se eles compraram o aparelho zerado, provavelmente veio esse manual junto. Tem uma história de que um professor, que era o professor que estava coordenando o projeto do Patinho Feio, me fugi o nome agora, Hélio Guerra. Ele teve uma... Deixa eu só lembrar, para não falar besteira. Mas, se não me engano, eles estavam querendo abrir o computador para ver por dentro, para estudar o computador. E o técnico do suporte da IBM falou que, se eles abrissem ou continuassem mexendo, não sei se continuassem mexendo ou se abrissem para mexer, a IBM não ia dar mais suporte técnico. E o professor Hélio falou, não, pode deixar, não precisa de suporte. Se quebrar, a gente conserta. E aí, estudaram o computador e provavelmente usaram muito do que aprenderam para projetar o Patinho Feio. Bom, vamos lá. Vamos para o tema prático. O tema prático é, você mostrou interesse em participar do projeto. O que você quer fazer? Cara, a minha primeira tentativa, vamos dizer assim, eu acho que a mais difícil vai ser tentar criar uma réplica moderna do Patinho Feio. Já que tu, acho que, já criou uma via software, então, se ele está lá, e uma via Arduino. Então, não sei se consigo finalizar. Não achei muito bom a respeito. Sim, sim, sim. Mas, eu vou tentar criar uma com os próprios circuitos integrados e tudo mais. A memória, eu acho que é a parte mais difícil, porque provavelmente vai ter que adaptar para usar uma memória RAM moderna, já que aquela lá de diferente não existe mais. Perfeito. E tem que descobrir se tudo que está lá, pelo menos naquele esquemático principal da CPU, é o necessário para fazer o Patinho ligar, ou se está faltando algum outro módulo perdido. Não, não. O meu entendimento é de que o circuito que a gente tem na documentação da tese de mestrado do Edson Franny, que depois foi incorporada no livro que o Edson Franny publicou junto com o professor Glenn Landon Júnior, que é o livro Projeto de Computadores... Como é que é? Esqueci agora o nome do livro. Projeto de Computadores Digitais... Projeto Lógico da Unidade de Controle de um Micro e Mini Computador. Não, então. Isso, o Projeto Lógico da Unidade de Controle de um Mini Computador é o título da tese do Edson Franny. Mas essa tese foi embutida como o capítulo 5 de um livro publicado pelo Edson Franny junto com o professor Glenn Landon Júnior. Achei que o nome é Projeto de Computadores Digitais. Isso, Projeto de Computadores Digitais. Exato. É um livro de capa amarela com o título em vermelho. Esse livro, ele dá noções de projeto digital, fala desde lógica booleana, umas coisas mais simples de lógica digital, até a metodologia do projeto e inclui o capítulo 5, a tese do Franny. E aí ele tem também os esquemáticos do computador, que no caso da tese eram os anexos da tese, eram os esquemáticos. Eu acredito que esses esquemáticos sejam completos. Tem tudo ali. É o computador inteiro que está ali. O problema é que eu já percebi que existem erros nesse desenho. Então, esses erros, assim, são provavelmente a pessoa que estava desenhando viu o negócio desenhado à mão e passou por um diagrama mais bonitinho, né? Passando a linha para o diagrama e deve ter passado errado, entendeu? Então, tem coisas que não fazem sentido. Então, não adianta só transcrever esses esquemáticos para o CAD, para o PICAD, e mandar fabricar. Mas, é o passo necessário. O passo zero é terminar de digitalizar, terminar de transcrever tudo isso aí para o CAD moderno, exatamente do jeito que estava no documento original. Aí, onde tem essas coisas que são nitidamente erros, por exemplo, tinha uma porta... uma porta... Como é que era? Um símbolo de uma porta OU, mas só tinha uma entrada, não tinha duas entradas. Uma entrada e uma saída. E tinha o símbolo de uma porta OU, uma porta E, algumas vezes, assim. Mas, não, não pode ser, né? Então, concluo que deve ser uma porta não. Só está com o símbolo do OU, mas é um notch, entendeu? Mas, aí, tem outros casos mais complexos. Tinha umas pastilhas, na época, que eram... Bom, você sabe que... Eu não sei o quanto você está acostumado já com a família 74, TTL, porta lógica, essas coisas. Eu sei o básico, não conheço todos, mas já conheço bastante. Mas você sabe que existe uma família de chips, 74, 74 alguma coisa, que tem... Cada um tem um tipo de coisa, né? Normalmente é sério. É... É... Quatro portas... Quatro portas... Seis portas notch, quatro portas end... Cada pastilha tem uma certa quantidade de... Mas é simples, entendeu? É uma quantidade pequenininha de portas lógicas só, que tem por chip, por pastilha, né? Naquela época, existia uma coisa que eram umas pastilhas com circuitos um pouquinho mais complicados, que eu acho... Aí eu não sei, teria que falar com quem manja mais dessas coisas, mas eu acho que eles estavam começando a comercializar esses chips com essas funções bulanas um pouquinho mais complicadas para simplificar o projeto lógico digital usando uma única pastilha para substituir uma pequena árvore buliana que é típica, sabe? Às vezes tem... Tem algumas... Tipo os design patterns, tem umas... Umas combinações de portas lógicas que sempre são usadas. Tipo um monte de end ligado em um ouro. Entende? Então você tem quatro end cujas saídas vão para um ouro grandão, que dá uma única saída. Isso aí é meio que uma topologia recorrente, que vários circuitos digitais usam. Então, para diminuir a quantidade de pastilhas nos projetos, tinha disponibilidade desses pequenos padrões níveis típicos, né? Só que isso aí... Eu não tenho noção de... Eu não tenho uma lista completa de todos os códigos numéricos dessas pastilhas especializadas da época. E elas não estão mais disponíveis no mercado hoje em dia. Caírem em desuso, eu acho. Eu posso te dar uma dica de como você deve achar isso. Ou pelo menos dar um norte. Provavelmente, eles na época também não tinham. Porque, bem, eles são brasileiros e aqui era o último lugar que chegava. Então, provavelmente, esses circuitos integrados ou são do IBM ou são do HP. Porque o HP utiliza muito disso. Eu já consertei alguns outros aqui, além disso. Principalmente, preconceímetros da HP, que é praticamente só porta lógica. E eles têm muitas dessas portas que são um pouco mais especiais e específicas e tudo mais. E o HP chega no ponto de, se não tem um CI próprio, eles escreviam uma ROM fixa e botavam ali como se fosse no lugar de uma porta. E o HP chegou nesse nível. Então... Uma tabela verdade, né? Isso. Isso aí. Tem algumas ROMs da HP com a tabela verdade, que eles botam lá para economizar a peça. Então, talvez a gente pegar uma lista de CIs ou algo do tipo que utilizava tanto no IBM quanto no HP, talvez a gente consiga fazer um match ali entre alguns deles. É, faz sentido. Faz sentido. Pode ser um lugar para buscar mesmo. Mas aí é isso. Então, no desenho, tem umas pastilas dessas que ele não tem no... Ele mostra o desenho, só que aí você vai ver a pinagem não bate. Porque, sabe quando você tem um circuito que mostra o número do pino? No esquemático... Sim, sim. Tem o número do pino. Esse aqui é o pino 13. Esse aqui é o pino 7. E aí, a numeração não bate com o footprint de nenhum chip conhecido. Por mim. Conhecido por mim, né? Então, precisaria buscar melhor. Ou então, substituir por pastilha discreta que faça o equivalente. Se não achar... Vai ficar um pouquinho maior o circuito, mas... E tem que ver a questão do fan in e fan out, né? Exatamente. Então... Eu vi que eles eram bem preocupados com isso. É. Mas é isso. Esse é o tipo de quebra-cabeça com o qual a gente vai ter que lidar. Então, se você quer fazer um... Fabricar um novo patinho feio, em hardware de verdade, eu preciso te dizer que você tem a mesma ideia que eu. A gente está na mesa. Eu já fiz o patinho feio em emulador no PC, implementado no Mami. Eu já adaptei esse emulador para... Python. Para rodar ele... Não, para... É, para Python. Para rodar ele num Raspberry Pi. E aí, depois, eu adaptei ele para C de volta, para rodar num Raspberry Pi também. Mas compilado em C. Mas, enfim. E esse Raspberry Pi... Tanto o Arduino quanto o Raspberry Pi estavam ligado no painel. Eu comecei fazendo aquele painel com chaves e LEDs para ter uma interface física para interagir com o emulador. Só que eu estava usando o Arduino. E o Arduino não estava dando conta de rodar na velocidade real. Então, rodando o emulador no Arduino ficava mais lento do que o patinho feio original. Que isso! Ele roda porque acho que é meio megahertz, não é? É, só que aí você tem o overhead da camada de emulação. Entendeu? E aí... Claro que eu poderia otimizar o código para tentar ganhar mais performance. Mas eu não estava muito disposto a ficar fazendo otimização sem saber se ia ser o suficiente para conseguir a performance necessária. E ainda assim deixando o código menos didático. Menos legível por conta de otimização excessiva, né? Então eu pensei não, eu prefiro prefiro pegar um microcontrolador mais parrudo que eu possa escrever um código de emulação sem coisas muito obscuras. Fazer o mais didático possível. e mesmo essa implementação ingênua por conta da performance do microcontrolador consegui rodar ele com a velocidade suficiente para ser tão veloz quanto o computador original. Aí eu fiz isso. Mudei para o Raspberry Pi zero. Se não me engano. Aí outro motivo de eu mudar para o rastro virtual zero foi a quantidade de memória disponível porque o Arduino não tinha memória suficiente para replicar a quantidade de memória que o potinho feitinha. Que eram 4K bytes. Eu não tinha tudo isso disponível no Arduino além da memória usada para a própria implementação do emulador. Eu tinha que ter uns 4K adicionais e o Arduino que eu estava usando não tinha isso eu falei vou usar o Raspberry Pi zero que tem memória de sobra e a gente consegue emular o sistema completo. E ainda tem porta USB para você ligar periférico fazer imitar o funcionamento de uma teletype com um teclado esse tipo de coisa dá para fazer com o Raspberry Pi zero. Beleza. Então eu fiz tanto a emulação no PC quanto a emulação ligada no painel físico com um problema. E funcionou direitinho? Mandou de trabalhar? Perfeito. Perfeito. Sim, sim. Está funcionando. Claro que dá para melhorar ainda. Por exemplo, a interface com a impressora com a teletype para mostrar coisas imprimindo eu não consegui fazer eu comecei a interfacear com uma impressora matricial mas eu tive um pouquinho de dificuldade porque a matricial ela doferizava a linha então ela não imprime um caractere por vez no momento que você manda imprimir. Ela vai memorizando quando você preenche uma linha vai para a próxima aí o carro da impressora imprime tudo de uma vez só então não ficou muito didático porque o comportamento que se esperava para imitar uma teletype seria bater uma letra por vez né? Aí eu cheguei a tentar interfacear com a própria teletype original que está lá na pole só que a teletype não está em boas condições então isso fica um projeto para mais tarde algum dia interfacear com uma teletype de verdade e aí o próximo passo é fazer o computador mesmo né? E aí eu comecei a fazer então como você viu tem já os esquemáticos lá parcialmente transcritos uma das placas eu fiz o layout da placa também mandei fabricar soldei de componentes liguei e funcionou que é a placa CDE3 ela está está perfeita está funcionando só que quando eu fabriquei ela eu ela teve um erro de layout eu 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 acho que eu não rodei o DRC o Design Rule Checker que é aquela ferramenta que o software CAD verifica se você não fez alguma cagada entendeu? e ele fala está faltando talcinha eu não sei se eu eu não me lembro mais se eu não rodei ou se eu rodei eu não vi a mensagem não sei eu só sei que eu comi bola entendeu? e mandei fabricar com o negócio faltando alguns sinais faltou os sinais de alimentação faltou o Terra e o VCC então tudo estava certo tudo estava certo exceto o Terra e o VCC aí eu fui lá com estilete cortei trilha aí botei um fiozinho fiz um remendo na placa para botar todos os pontos de alimentação soldado direitinho aí uma vez que eu remendei tudo aí eu liguei aí funcionou só que funcionou com um problema tinha um bug lá tinha uma coisa que não estava funcionando eu não me lembro agora sério mas tinha alguma coisa da placa não estava funcionando aí você tinha mais colocado você estava com uma porta notch invertida é é é tinha uma aí eu fui lá e também fiz um reparo ajustei no esquemático e ajustei na unha cortando trilha soldando tizinho aí funcionou eu não tenho certeza se está tudo documentado já no esquemático a correção dessas coisas ou se a gente ainda precisa fazer isso então mas está tudo escrito num blog post que eu fiz lá no Fiozeira então uma das tarefas se quiser fazer a CDE3 de novo seria importante ler aquela postagem e olhar no esquemático e olhar no layout do KICAD da placa para ver se eu incorporei ou não se eu não tiver incorporado tem que desenhar essas coisas no KAD né aí fazer uma nova revisão da placa e rodar essa placa ela foi projetada em 71 e eu fabriquei a réplica dela pelo KICAD em 17 em 2017 então já faz 6 anos que eu fiz essa placa então você me perguntou se o projeto está abandonado não está abandonado mas está devagar entendeu e um dos motivos de estar devagar é porque bom tem a história da minha vida que eu tive outras coisas para fazer também né mas falta gente como você para me dar incentivo de voltar mexendo essas coisas entendeu porque se eu ficar sozinho mexendo eu tenho a sensação de que ninguém ninguém está nem aí ninguém liga entendeu agora quando eu vejo alguém como você com muita vontade chegando junto para fazer também me dá vontade de falar vamos fazer junto então entendeu vamos voltar mexendo nesse negócio e tem um cara eu te falei que eu estou morando em Londres faz um ano que eu estou aqui e eu acho que em janeiro eu não decidi ainda se eu vou ficar mais tempo aqui ou se eu vou voltar existe uma boa chance de eu voltar para São Paulo em janeiro então tem um cara aqui em Londres no Hackerspace que ele ficou sabendo do projeto e ele ficou super empolgado e ele queria ajudar também ele falou que nem você ele queria ajudar em alguma coisa só que ele não fala português entendeu mas ele mas ele entende eletrônica ele consegue ver esquemática mas ele vem esquemática é o mesmo exato a simbologia da eletrônica é a mesma ainda dentro da língua então ele ficou com um vai para ajudar também então se tem pelo menos nós dois e talvez esse outro cara e já ao longo dos últimos anos algumas outras pessoas também demonstraram interesse então esse tipo de projeto como ele é muito pesado é muita coisa para fazer seria bacana fatiar o bolo como são várias placas seria legal a gente passar a gente pode fazer junto isso a gente pode abrir o esquemático e olhar junto ver uma por uma e fazer a revisão de ver qual que já está pronta e qual que ainda falta terminar de desenhar e qual que já terminou de desenhar mas tem questões esses pequenos enigmas essas pequenas charadas para resolver e aí dividir e falar pega mexe você na placa CDE3 mexe você na placa tal cada um mexe numa placa diferente a gente vai fazendo em paralelo e toda vez que surge dúvida a gente conversa e troca mas o trabalho braçal dá para a gente fazer em paralelo entendeu e daí a gente ir junto é eu acho que isso daí vai ser a parte um pouco mais complexa que vai ser pegar isso tudo que está ali e transferir para o software depois achando o software fica um pouco mais fácil para a gente conseguir divulgar e achar na verdade eu discordo eu acho que ao contrário o transcrever o desenho do papel para o CAD é uma tarefa braçal é só desenhar claro você vai ter que aprender usar não sei se você tem familiaridade em uso de CAD de desenhar do que CAD não eu utilizei alguns outros muito simples conceitualmente é similar então assim mas é um trabalho braçal é um trabalho mecânico de olhar para o desenho e desenhar igual aí então dá trabalho dá trabalho mas não é difícil só é trabalhoso entendeu o que é realmente difícil é resolver os enigmas as charadas onde tem um componente misterioso que ninguém sabe o que é e descobrir isso aqui foi um erro de projeto porque essa é uma das hipóteses pode ser que esse diagrama que está publicado tenha sido o diagrama inicial que foi usado para a fabricação mas que depois na hora que fabricaram perceberam que tinha erro consertaram os erros na placa na hora de que fizeram os remendos que nem eu fiz lá na minha placa que foi o remendo faz os remendos na placa para consertar algum deslize algum erro mas como é que documenta isso será que será que botaram de volta na documentação ou será que deixaram a documentação original e anotaram anotaram num caderno anotaram em algum lugar só deixaram de cabeça como é que é não sei pode ser que realmente não seja idêntico um para um entendeu essa que é eu tenho duas dúvidas na verdade a primeira a primeira lendo a tese de mestrado dá para ver que ele tinha algum lugar que estava anotando essas coisas que tinha foto das placas que tinha o esquemático de como é que ficou e tudo mais isso ainda não foi encontrado a única coisa que eu tenho são os esquemáticos só aquela parte de lógica não é o esquema o esquema o diagrama o símbolo dos componentes e os sinais você sabe que o esquemático é simbólico e o layout da placa é a realização física das trilhas sim 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 é algo tipo um esquemático global vamos dizer assim da máquina alguma coisa assim do tipo não então no sentido de ser um um pouco maior vamos dizer assim não existe existe uma uma documentação de alto nível dizendo quais são os subsistemas da máquina o que cada subsistema faz e aí existe uma descrição mais detalhada da unidade de controle que é a tese do Edson Frene tem uma descrição mais detalhada do sistema de memória que é a tese da Edith e Ranzini tem a descrição mais detalhada da toda a parte de software que é a tese do João José Neto cada professor teve uma tese de mestrado sobre um subsistema sobre algum elemento do computador então ler todas as teses vai dar uma noção geral do detalhamento de todos os subsistemas do computador e o que o resultado de tudo isso é o esquemático o diagrama do circuito lógico que são os desenhos das portas lógicas e os sinais entreconectando elas aí a partir disso vamos pensar como é que é feito hoje em dia hoje em dia quando você vai projetar uma placa você desenha no CAD o esquemático que é simbólico e aí a partir do esquemático você gera um netlist sabe o que é um netlist não o netlist é uma é um grafo que tem os nomes dos sinais os nomes dos pinos dos componentes e os sinais entregando eles então é um grafo às vezes tem um pino de um chip que está ligado em dez outros pinos de outros chips então esse grafo é essa interconexão imagina o pessoal até usa o termo ninho de rato quando aparece um monte de footprint de CI com aquelas linhas retas dizendo esse tecnicanês esse tecnicanês esse tecnicanês esse diagrama de interconexão de todos os pinos com os sinais que estão interligando eles é o netlist tá e aí a partir do netlist você cria o layout da placa o layout da placa você posiciona os footprints dos componentes e aí depois você desenha as trilhas físicas mesmo que vão interconectar esses pinos de modo a cumprir a especificação da netlist ou seja a netlist diz tal pino tem que ligar nesses outros dez pinos aí você desenha uma trilha ligando um pino no outro ah, mas ainda tem mais esses outros nove aqui aí você vai fazendo o desenho até chegar uma hora que você tem trilhas físicas concretas suficientes para que todos esses dez pontos do circuito estejam unidos por algum condutor todos fazem parte do mesmo potencial elétrico todos são o mesmo ponto no grafo apesar de estarem espalhados pela placa então é isso circuito simbólico gera netlist e o netlist informa o que que o que o que o circuito concreto precisa realizar aí você vai lá e desenha o circuito mesmo que é o que a gente chama de layout da placa que pode ter duas duas faces aí você faz toda aquela coisa que é o o o que é concreto né o esquemático é abstrato e o layout é concreto faz sentido isso então o que nós temos hoje em dia é só o esquemático é só o esquemático não na verdade tem um pouquinho mais do que isso porque na tese do Edson Freni ele explica qual foi a metodologia que eles usaram na época pra a partir do diagrama esquemático gerar uma coisa que é equivalente ao que a gente chama de netlist hoje em dia mas era feito tinha uma metodologia lá é deixa eu ver eu acho que era feito na mão eu acho que era feito na mão gerava uma metodologia sistemática pra eu eu vi uma parte ali que tava falando que eles meio que começaram a decidir a quantidade de plugs que ia ter em cada placa é tem isso 60 plugs depois com isso eles levaram em conta a quantidade de CI máxima cada placa eles tinham colocado em um algoritmo acho que não era no IBM se não me engano que empresava da intervenção humana pra ir gerando é acho que a quantidade de CI que tinha placa ou algo assim é eu me lembro também é que assim teria que perguntar pros professores né eu me lembro que em algum lugar eu acho que foi a Selma Shimizu teve um projeto um projeto também se não me engano no teste de mestrado que era dessa sistematização do posicionamento dos chips numa placa tem uma coisa que era algoritmo mesmo pra decisão só que eu não sei o quanto disso foi usado no patinho feio e o quanto foi feito na mão mesmo porque deve ter tido uma um meio termo ali entendeu eu acho que uma parte foi feita à mão talvez tenha usado um pouco de automação também mas eu acho que não foi tudo tudo automatizado não eu acho que teve uma parte que foi feita à mão mas enfim eu comprei essa tese de mestrado e a gente não tinha nenhuma placa ou qualquer coisa assim mas enfim mas aí no caso particular da unidade de controle como ela é uma unidade de controle e ela é micro ela não é microprogramada ela é hardwired sabe qual que é a diferença dessas duas coisas? Eu vi que uma usa mais ou menos instruções fixas tá vamos lá vamos lá uma unidade de controle microprogramada ela tem as micro operações que implementam as instruções elas são sequenciadas por leitura de uma pequena memória que tem como se fosse um upcode tipo um código de micro operação é como se você tivesse uma CPU dentro da CPU entendeu? tipo cada instrução da CPU é um programinha que roda numa tipo uma mini CPU muito mais rudimentar mais simples que tem também seus seus upcodes de de micro operação que é o tal do micro código e esse micro código são esses valores numéricos guardados numa memória e aí você programa você grava essa memória com o programa das instruções e aí tem uma máquina de estado que vai lendo essa memória de micro código e gerando os sinais de controle da unidade de controle pra implementar o comportamento de cada uma das instruções e aí um software que tá rodando no computador vai só excitar esse maquinário interno que vai tá rodando um micro código ali já no caso das unidades de controle hardwired ele não tem essa memoria com lookup de micro operação a geração dos sinais de controle é feita com lógica booleana que é fixa em circuitos árvores de lógica booleana em pastilha soldado na placa não tem como trocar pra trocar você tem que dessoldar chip montar um ciclo diferente soldar chip fazer um puxadinho entendeu porque realmente tá no hardware todo o sequenciamento dos sinais de controle enquanto que na micro controlada é meio que software entendeu é uma memória com um programa desse sequenciamento né a vantagem de você projetar uma CPU micro controlada é que ela é mais barata do ponto de vista de silício porque a lógica ela tá toda simbólica nessas nesses micro nesses valores de mérito de micro operações salvo numa memória é muito mais barato você colocar uma memória e o circuito de sequenciamento dessa memória do que você colocar todas as pastilhas de portas lógicas pra todos os casos né de fato implementar o sequenciamento nas pastilhas então é mais barato fazer hoje em dia é mais barato só que na época a memória era muito caro então eles preferiam fazer na época era mais barato fazer hardwired né e hoje em dia é mais barato fazer com micro programada não só mais barato ter flexibilidade de corrigir bug sem ter que ressoldar componente né beleza então existe uma metodologia de você pegar a descrição do instruction set o que que você quer que cada uma das instruções faça aí você tem um sequenciamento de sinais pra gerar o verdadeiro ou o falso em cada um dos sinais de controle esses sinais de controle são tipo assim um strobe de escrita no registrador isso é um sinal que vai ter algum momento ao longo de uma instrução vai ter um momento que vai ter que copiar um dado de um registrador pra outro então você vai ter que botar um output enable em um e botar um um strobe de escrita no outro entendeu e aí pra gerar esses sinais você tem que temporizar quando que cada um vai acontecer né então você tem uma carta de tempo de todos os sinais e aí essa carta de tempo tem como input um valor numérico de qual é o tempo e o outro input é qual é a instrução ativa então lembra aquela placa CDE3 que é a placa decodificadora que ela recebe um upcode e sai 56 valores booleanos de verdadeiro ou falso que é um booleano pra cada uma das instruções né todos esses 56 valores booleanos são entradas pra essa carta de sequenciamento da unidade de controle então com esse monte de sinal 56 sinais de instruções mais acho que uns 3 ou 4 acho que uns 4 sinais do tempo né pra dizer em qual posição na instrução de micro operação na instrução que você tá com tudo esse monte de sinal você tem que gerar um verdadeiro ou falso pra cada um dos sinais de controle da unidade de controle aí se você faz uma tabelona gigante disso aí aí usa mapa de cardô faz simplificação você consegue ter o circuito do ano mais simples possível em consumo de portas lógicas pra conseguir realizar fisicamente aquela aquele comportamento desejado né da tese do 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 ele explica essa metodologia e ele mostra exemplos então ele tem a carta de tempo do computador inteiro sim sim eu vi isso e aí como ele tem toda a carta de tempo a árvore dos sinais qual é a interdependência dos sinais tem alguns sinais que são compostos de um sinal combinado com o outro dá um terceiro sinal então tem uma uma hierarquia de composição de sinais né tudo isso aí é explicado na tese dele e ele tem os dados de exemplo ele faz o próprio instrução set do patinho feio como exemplo só que não bate esse diagrama que ele faz é de uma versão do protótipo se você olhar o esquemático que a gente tem do patinho feio na própria tela dele é de uma outra versão da CPU então onde que diverge e onde que converge essas duas inscrições é um ponto de investigação que requer horas e horas e horas muita paciência porque o que a gente teria que fazer teria que pegar o esquemático o esquemático né e fazer a metodologia que ele escreve lá e desenhar a nossa carta de tempos aí depois comparar a nossa carta de tempos comparar a nossa carta de tempos com a carta de tempos da tese dele e ver onde é que está diferente para saber o que foi que mudou no projeto porque o patinho feio ele teve um projeto que tinha endereçamento indireto e tinha outro projeto que não tinha endereçamento indireto isso foi uma funcionalidade da CPU que foi adicionada depois e eu acho que o proteção de memória também talvez não tinha não tenho certeza tem algumas coisas que eles colocaram a mais depois se você ver a carta o painel do computador ele tem umas luzes que mostram os tempos as fases de execução da instrução então tem umas luzes que vão acendendo para você ver que está avançando a a execução da instrução porque no modo de depuração você pode executar passo a passo a passo onde cada vez que você dá um aperta o botão de start ele executa uma instrução e para esperando começar a próxima mas você também tem um outro modo de operação que é ciclo a ciclo então cada vez que você pulsa o botão start nesse modo ele avança um único ciclo da operação e para e você pode ver qual foi o efeito colateral daquele ciclo você para no meio da instrução entendeu não só no meio para cada um dos tempos você pode parar então por isso que tem essas luzes do painel essa coisa eu não consegui eu não emulei ainda porque a minha emulação foi feita no nível de instrução e não no nível de operação então isso seria uma coisa que daria para melhorar inclusive do emulador para emular o modo ciclo a ciclo mas se você ver algumas fotografias do patinho feio você vai ver que tem acho que cinco luzes que são as luzes das cinco fases e aí você vai ver o protótipo que está lá na pole exposto que ainda existe ele tem sete luzes porque ele tem tempos a mais esses tempos a mais são os tempos do endereçamento indireto que foram adicionados depois então aí que tem essa é uma das divergências eu acho que na tese do na tese do Guido do Guido não na tese do Edson Frame eu acho que ele mostra só o circuito nossa agora eu não sei eu acho que ele tem tanto circuito quanto quanto a carta de tempos sem ingressamento indireto eu não teria que rever teria que olhar lá o documento e ver o que não então a tese de mestrado é da versão 1 a que foi desmontada e a versão 2 é o que está lá na pole ou principalmente a nada a respeito dela eu acho que não tem eu acho que eu acho que não sei eu acho que não tem nada da versão que foi montada de fato então claro algum dia eu ainda quero abrir o computador ir com o multímetro e levantar os sinais de o que está ligado no que para ter a resposta final de como é que foi feito entendeu mas eu só quero fazer isso o dia que eu tiver levado ao limite todas as outras frentes de pesquisa possíveis quando eu tiver certeza de que eu sei o que falta descobrir entendeu aí na hora que eu sei que esse é o buraco aí eu sei exatamente o que eu vou olhar lá dentro entendeu você já teve acesso àquela versão lá tipo não só de olhar mas de poder mexer nela não eu já olhei eu já encostei a mão e tal mas nunca abri abri para olhar lá dentro ver se está faltando peça não olhei por trás entrei por trás assim até tirei umas fotos então deu para ver o ninho de rato lá e tal mas eu não cheguei a abrir não porque nem não tinha autorização para isso entendeu e também acho que não devemos abrir nesse momento e também acho que o dia que for aberto é possível que não seja muito útil abrir porque é tão é tão velho e é um ninho de rato deve estar tudo oxidado deve ter vários vários daqueles fiozinhos de cobre rompidos entendeu e mesmo e mesmo que não estão rompidos deve estar cheio de oxidação e mau contato porque você não vai conseguir um multímetro medir tem que ser só se você tivesse um como eu falo um 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 scanner não sei 3D do negócio para você no software navegar no modelo e ver mas eu acho que só seria suficiente você abrir ele depois que você já deu uma versão do protótipo funcionando vamos dizer aí você tem que ter uma base para comparar uma com a outra vamos dizer é e tem outra coisa o patinho feio ele andou passeando por aí esse ano porque como teve a comemoração dos 50 anos ele foi transportado para ser exposto em outros lugares e eu acho que nesse transporte é mais um momento de 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 trepidação do transporte entendeu então aí fica difícil a válvula é mas eu acho assim que é bem difícil eu considero essa unidade como um fóssil tem que ser tratado com muito cuidado para algum dia quando a gente tiver a tecnologia e o conhecimento para mexer a gente mexe mexer antes é precipitado sabe aquela história do você sabe que é até parecido no tempo são 50 anos que teve o projeto que eu tive feito em cerca de 50 anos e a missão do o pouso na lua foi em 1969 e foi também cerca de 50 anos atrás 54 anos atrás e agora recentemente quando estava fazendo 50 anos de aniversário da missão da lua finalmente resolveram abrir algumas das amostras de rochas que trouxeram da lua para fazer análise porque 50 anos depois tem tecnologia que não tinha naquela época e tem perguntas também que foram elaboradas nesses últimos 50 anos e finalmente poderão ser investigadas analisando essas amostras guardaram guardaram por 50 anos o negócio para poder analisar então é a mesma coisa analisar o patinho exato é a mesma ideia claro que o patinho feio é muito menos importante do que uma pedra que veio da lua bom mas não deixa de ser um computador sim 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 eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente tentar começar a montar a réplica 2 dele ou melhor o fantástico 3 é ó mas ó eu vou te dizer uma coisa já teve outras pessoas que se aproximaram de mim mostrando interesse em ajudar no projeto e uma coisa que me preocupa é a seguinte eu vejo em você muita energia muito você está muito entusiasmado empolgado isso é algo muito bom mas ao mesmo tempo é importante que essa energia seja diluída e constante e não uma energia infinita agora e daqui duas semanas desistir entendeu então é muito mais importante ter perseverança e falar assim beleza vamos fazer não precisa fazer tudo na primeira semana entendeu mas o importante é todo dia ou toda semana pelo menos algum progresso entendeu ter uma certa consistência eu sei que a gente tem outros compromissos na vida que não dá para dedicar 100% do tempo para uma coisa só óbvio nem é sadio mas eu acho importante ter essa consciência de que se a gente vai fazer algo junto que seja algo com perseverança a longo prazo para a gente estar conversando daqui dois, três anos a gente está conversando ainda e em passinhas de tartaruga sempre evoluindo entendeu porque senão cara já teve tanta gente que falou que queria ajudar e que sumiu depois entendeu então eu penso que você reflita sobre isso entendeu porque é um projeto grande e o quanto que você quer dedicar para isso e se você está disposto a fazer isso virar um hobby seu que vai te tomar mês e mês talvez alguns anos na sua vida entendeu ok então isso já é meio como hobby eu sou um pouco apaixonado principalmente pelo desafio de conseguir consertar conseguir fazer algo eu te mostrei do lado das coisas então é um desafio que eu gosto e não quero tipo exemplo desafio de pensar um passo gigante vamos dizer de ter ele funcionando aqui semana que vem eu quero desafio de pegar a plaquinha a testar ela que está funcionando pega a plaquinha B testa ela que está funcionando pega a plaquinha C testa ela que está funcionando eu monta tudo e vê se tudo funcionando então o meu objetivo é sempre fazendo pequenos passos então escolher ali você pensa ali a placa 3 vamos agora sei lá tentar fazer a 4 do mesmo jeito ali que você fez vamos fazer a opcionada depois 5 até fazer todas as pranchas que tem ali claro beleza então vamos fazer o seguinte próximo passo a gente tem que dar uma olhada nessa CDE3 para saber se aquilo que eu descrevi no blog já foi incorporado no projeto ou não e caso não tenha sido eu precisaria formalizar no design para deixá-la no ponto de mandar fabricar de novo e aí quando estiver no ponto de fabricar de novo a gente roda mais roda mais uma roda mais um lote dela né aí quando for rodar o lote a gente pode fazer o orçamento junto e eu vejo se é mais barato fazer aí em São Paulo ou se fazer na China ou se fazer aqui na Inglaterra né não sei eu posso consultar alguns lugares que dá para fazer provavelmente vai ser na China o mais barato mas seria bom a gente fazer o orçamento junto e a gente revisa a placa junto então acho que uma coisa que se você quiser fazer seria dar uma lida no blog e ver lá no que cade se está tudo de acordo com o que está descrito no blog ou se ou se ainda falta fazer né a outra coisa é a gente olhar todas as placas que tem e descobrir o que que falta de transcrever o desenho simplesmente transcrever sem analisar só só pegar o que está desenhado e jogar pro card e aí porque isso aí vai ser um negócio mais braçal que a gente pode dividir o trabalho eu posso voltar a fazer também você volta a fazer também eu começo a fazer também e a gente faz mas daí a gente precisa se sincronizar coordenar quem vai pegar uma quem vai pegar outra entendeu você já tem uma noção de quanto está quanto você está transcrevendo não estimativa 50 não tenho não tenho de cabeça eu não sei dizer eu acho que já foi bastante mas eu não sei dizer isso seria útil seria extremamente útil a gente tem uma planilha de ó são tantas placas no total e tem uma estimativa de que foi visualmente só bate o olho no esquemático e bate o olho no esquemático de papel e bate o olho no esquemático do card e já aparentemente foi 60% desenhado esse aqui e a nota na planilha a gente faz isso para todas as placas e aí tem um score geral do progresso toda vez que você coloca em números motiva você fala ah beleza eu estou já em 60% do projeto feito vamos adiante eu pelo menos eu me sinto mais motivado dessa forma quando eu consigo enxergar em números dá para fazer isso ali para o próprio github dá para a gente organizar provavelmente a gente vai ter que ficar trocando arquivo você está acostumado a usar o github sim sim para criar conteúdo fazer seus comits isso tem facilidade abre com request branch merge beleza 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 tem mais uma coisa a questão legal todo o trabalho que eu faço no patinho feio eu estou fazendo publicando no domínio público eu sou desenvolvedor de software ativista de software livre eu acredito que os softwares que eu escrevo eu sempre coloco uma licença livre mas no caso do patinho feio eu prefiro nem colocar licença de software livre colocar no domínio público mesmo entendeu então eu acho que é meio que uma diretriz do projeto eu gostaria que se visse dessa forma a gente pode ter o nosso pode ter o nosso nome citado lá mas que tudo que a gente faça seja colocado no domínio público você está de acordo com isso? sim sim eu também gosto bastante eu tenho bastante coisa livre dentro do meu tipo a minha pergunta era tipo a universidade é tudo bem com isso? porque muito conteúdo é dela alguns livros que foram dela a única parte que eu acho que daria mais problema seria o livro do Edson Freire porque foi publicado como editor mas eu conversei com o Edson Freire o outro autor já faleceu o professor Glenn mas o Edson Freire eu falei com ele pedi autorização e ele como autor detentor dos direitos autorizou e eu publiquei o livro na internet eu escaneei porque as teses cara qual que é o direito autoral de uma tese? talvez até tenha problema mas é programação histórica cara a gente não está vendendo então assim eu acho que o valor histórico é infinitamente maior do que qualquer tipo de questionamento de direito autoral então é se você for levar ao pé da letra talvez talvez precisasse pedir autorização da Universidade de São Paulo sinceramente foda-se deixa ela lá pra frente deixa ela lá pra frente é porque cara é super legítimo o que a gente está fazendo entendeu? então bom eu estou falando da gente o que eu estou fazendo né? você está entrando nessa agora mas é inclusive eu fui eu fiz um trabalho o ano passado eu recebi um pagamento eu fiz um contratinho e recebi um pagamento da 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 SBTE pra desenvolver o o o as perguntas pros professores o treinamento pros pros alunos que iriam apresentar o patinho feio no nas unidades do SESC durante esse ano todas as atividades de comemoração dos 50 anos do patinho feio teve um preparativo e eu fiquei nos bastidores ajudando nesse preparativo entendeu? e aí teve o evento a organização do evento eu auxiliei e eu fiz aquelas réptas os painéis que eu já tinha desenvolvido antes eles não foram um movimento sob demanda eu já tinha desenvolvido antes só que a SBTE topou comprar algumas unidades daqui ao painel então eu fabricei alguns e vendi alguns painéis pra SBTE pra serem usados de forma didática nessas nessas instalações públicas durante o ano do patinho feio de celebração dos 50 anos né então assim a SBTE tá muito próxima da da história da da USP né foi uma das primeiras fundações né ou se não ninguém não há a primeira não tenho certeza nasceu em consequência do patinho feio né e eles me pagaram pra trabalhar nisso aí entendeu? então assim eu acho que tem um alto grau de legitimidade esse trabalho de arqueologia digital que a gente tá fazendo que eu tô fazendo e que agora você tá com seu interesse em participar também cara isso é ótimo muito 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 interessante porque eu não conhecia a história do patinho feio 25 anos mexo com internet desde sei lá 10 anos de idade e eu não conhecia a história do patinho feio nunca tinha ouvido falar só soube por causa desse equipamento que eu acabei comprando e cara tem uma legitimidade uma verdade enorme de programadores que estão surgindo hoje em dia e tudo mais que não faz a menor ideia que existia um computador brasileiro que tinha uma linguagem era o pagol aqui brasileira patol patol tinha um patol que era uma linguagem brasileira que rodava num computador brasileiro com instruções brasileiras cara quando eu peguei aquela tese de mestrado ali de toda a parte de computação em português eu nunca tinha visto isso na toda minha vida eu sei lá foi uma sensação até estranha eu ler aquilo tudo porque sempre a gente é é eu falando sempre eu pego esse mesmo material pra eu insertar os aparelhos ou por curiosidade e é sempre inglês aquele monte de coisa aquela nomenclatura sempre inglês ali quando você liga uma importância o cérebro tá até uma bugada assim tipo o que? as siglas são diferentes caramba mas são muito 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 legal nunca tinha visto uma documentação brasileira naquele nível isso me deixou mil vezes empolgado legal bom vamos tocar adiante então a gente pode fazer o seguinte a gente pode até marcar da gente ter uma conversa que nem essa que a gente teve hoje uma vez por semana tipo eu posso ser tipo teu orientador de orientador de 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 né claro sem vínculo acadêmico porque não não eu nem tenho eu nem tenho eu nem tenho diploma né eu larguei o curso de engenharia mas eu gosto muito dessas coisas trabalho profissionalmente com desenvolvimento de software hoje em dia mas o curso de engenharia eu não terminei e então assim não tem vínculo acadêmico mas em espírito em espírito a gente pode encarar isso como se fosse um projeto de orientação entendeu porque eu já li bastante dessas coisas tenho tem umas dicas para dar e posso ajudar a coordenar esse esforço se você quiser a gente pode se encontrar uma vez por semana e conversar e aí claro fora desse horário você pode me mandar mensagem também é que é sempre bom eu acho bom ter esse o cara a cara entendeu como eu não tô como eu não tô presencialmente aí eu tô dentro do país a gente faz chamada de vídeo entendeu eu acho que seria legal a gente uma vez por semana conversar e ao longo da semana é pra trocar manda mensagem no Telegram manda e-mail ou no abre isso no no GitHub mas a gente pode também fazer uma manhãzinha semanal pra coordenar os próximos passos é eu acho que agora é o principal ponto você descobrir mesmo aonde você parou você já deu vários insights de como é que as coisas tanto parte de documentação o que tá faltando que já tem tanto na parte do que cai do que tá faltando transcrever ou não eu acho que a partir disso já dá pra já dá pra continuar exatamente onde você parou e não um pouco atrás exato exato maravilha cara eu tô muito empolgado eu vou até ver se o outro rapaz aqui também não tem interesse ele já disse que tem interesse mas faz mais de um mês que eu falei com ele e outros brasileiros não tem nenhum outro lá de São Paulo e tudo mais na universidade eu vou depois eu vou te adicionar num grupo do Telegram que tem um pessoal que gosta dessas coisas legal legal beleza um grupo do próprio Patinho maravilha como é que tá tua agenda pra deixa eu ver quinta-feira que vem dia 7 dia 7 de setembro 7 de setembro é feriado aqui no Brasil é dia da programação total livre o dia todo é não beleza pode ser cara semana que vem dia 7 a gente se encontra de novo nesse horário mais ou menos 9 da noite daqui aqui eu acho que tem 17 horas é então se esse horário estiver bom pra você a gente pode fazer 9, 10 da noite aí você só me manda uma mensagem confirmando o horário e a gente faz uma outra chamada e aí até lá você fala comigo no Telegram show show eu vou tentar dar uma olhada ali com calma ver se eu tento organizar algumas coisas ali no próprio GitHub só no que dá ou tento meio que um change log ali do que tem acontecido é isso é bom mesmo outra coisa pode ser que pode ser que ao tentar abrir os arquivos no Kicad pode ter alguma diferença de versão porque isso eu já abri mas continua abrindo ele só deu um aviso nem que deu uma aviso é eu não sei é eu não sei se ele vai se perder com os símbolos que eles ficam atualizando versões novas dos símbolos eu não sei só tem que tomar um cuidadinho assim nessa como tem coisas aí que foi desenhada seis anos atrás de seis anos atrás pra agora pode ser que tenha alguma diferença nas versões do Kicad se você tiver se você passou por isso e tiver meio esquisito o desenho você me mostra que eu tento replicar aqui e aí eu vejo se eu tenho que atualizar alguma coisa ou se tá tudo bem né isso é uma coisa que é importante ver porque faz muito tempo que eu não mexo uma dúvida o Kicad ele consegue simular as portas lógicas ou só dá pra montar mesmo não sei eu acho que até dá mas eu não conheço eu já ouvi falar de algumas coisas de simulação mas não eu não tenho usado funcionalidades desse tipo e se tiver eu tenho que dar uma estudada pra ver se dá mesmo pra fazer e como que faz eu não sei eu vou dar uma estudada mas eu já vi o pessoal usando essa parte de simulação lógica então talvez seja interessante pra gente principalmente divulgar algumas pequenas partes não tudo junto mas a gente conseguir ver ali clicando nos bits vendo o que que dá no final ali pra dar uma tabela verdade do que deveria ser esse tipo de análise eu tenho efeito de cabeça se tiver ferramenta pra auxiliar é melhor mas eu não cheguei nesse ponto até mesmo porque eu não terminei de desenhar o passo zero é desenhar tudo desenhar tudo exceto os pedacinhos onde há dúvida onde o símbolo é inconsistente aí sobram só as charadas mas é isso é uma enorme charada é um enorme desafio isso maravilha vamos fechar por aqui o papo então sim valeu obrigado muito obrigado pela conversa e a gente vai espalhando valeu até mais valeu tchau boa noite boa noite